Quem é o embuste que está me comandando? Você vai sentar na cabeça. Mas que porra é essa? Quem é, cacete? O amor da sua vida. Agora, ô caralho. Onde está? Que cacete, menino. E eu estou fazendo o que, mano? Seu filho da puta vai acordar sua mãe. Como é, menino? Seu pai. Fala, Jérô, também. Tu me responde, também. Ah, garoto. Que cacete está acontecendo aí? E que cacete está falando? O Batman, sua anta. Sou eu, o Jungkook, né? Quem dera fosse o Batman mesmo, ó. Ô, Glória. Como é que é, senhor, o parque de mim? Nada. Nossa, Shuga, como você é uma anta. A única anta aqui é o J-Hope. É verdade. Exatamente. Como é? A inveja, a purpurina, o seixo. Eu saí daqui porque a inveja mata. Tá, por que você me ligou? Porque você vai sentar na cabeça. Vai se fuder. Pega a cebola pra eu ser emprestado. Não. Como é? Não me abandone. Não me desespere. Vai logo. Tá aqui. Agora pega o tomate. Ah. Como é? Ah, amor. Eu estou indo. Ótimo. Não, John. Gente, a privada tá vazando? Ai, a Samana veio nos pegar. Eu achava que ela saía da TV. Quanta gente burra. Ela sai pelo ralo. Santo Deus. Gente. Te fui, embuste. O Dean desmaiou. A pranto.